Jovem Bum, 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 Jovem Bum Olha, 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 olha essa menina, lide fortes para a meira, salto altomini, saia Ela gosta de gandar e de se divertir, no bairro raspar o cão no chão, garota nível A Mas no pós- interactivê era a mar, enganou toda nua e se jogou no ar Eu vou dar um tibu, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Eu vou andar no time Olha, olha, olha essa menina Linde, forte, parameira, salto alto, mini saia Ela gosta de gandaia e de se divertir No bairro, rastro, tempo do show Garota nível A, mais top 10 a beira-mar Ficou toda no ar e se jogou no ar Eu vou andar no time Garota louca, crazy, crazy Garota louca, crazy, crazy Ela se jogou no ar Quando ela se jogou no ar Eu vou andar no time Du, 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 du Eu, 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 eu vou andar no time Peça lá no fim Du, 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 du